Repertório novo! Qual é o nome da música? Quem é o louco entre nós? Entre tu e o Daniel Entre tu e o Alô Vamos nessa música Vai, vai, vai 40 graus é boa é boa quem é o louco é o pior você me diz a ver que é o que dá você se foita não vai voltar eu sei quem é o louco é o pior é isso aí dia 8 no carnal dia 12 no parque do lado valeu